O feriado, marcado por uma tragédia, um homem foi preso depois de matar a ex-namorada a tiros. Esse crime aconteceu na cidade de Itaguari. Vamos aqui, via internet, conversar com o delegado Calil Souto Nogueira, que está acompanhando, investigando esse caso. Delegado, boa tarde. Boa tarde. Bom, conta pra gente qual o histórico desse casal. Ele matou e foi na delegacia se entregar, foi isso? É, foi quase isso. Ele cometeu o crime de feminicídio, na madrugada de hoje, e de imediato se apresentou no batalhão da polícia militar. Os policiais militares conduziram ele até a delegacia de Itaberaí, onde ele foi dado a voz de prisão e ele foi autório flagrante. Qual o histórico? Eu queria que o senhor detalhasse o crime pra gente. Bem, segundo ele nos relatou, assim como o seu colega, que também foi vítima, ele teria passado a tarde de ontem bebendo, né? E já estaria desconfiado de traições por parte da sua companheira, com quem tem um relacionamento amoroso há cerca de 14 anos. Inclusive, tem uma filha de 6 anos de idade. E na data de ontem, teria passado o dia inteiro ingerindo bebidas alcoólicas. E por volta de meia-noite, juntamente com um amigo que é membro da Sociedade de Segurança do Estado de Goiás, que tem porte de arma, teria ido dormir em um depósito de propriedade do autor. E lá, ele teria se aproveitado de um descuido, no momento em que o amigo teria ido tomar banho, e subtraiu a arma desse amigo, pegou o carro dele emprestado, alegando que iria fazer alguma coisa na rua. No momento em que ele se dirigiu até a residência da vítima e chegou a efetuar alguns disparos sem forma da mesma. Diante dessa situação, ele procurou a polícia, ele recebeu voz de prisão. Ele deve continuar preso ou só depois de audiência de custódia vai saber se vai continuar? Qual que é o futuro dessa investigação, delegado? Bom, a polícia civil, o nosso entendimento aqui, foi no sentido que ele teria que ter sido a torno flagrante. Como foi? Foi representada pela prisão preventiva do mesmo. E agora está nas mãos do judiciário, se ele vai continuar preso ou não. Lembrando que ele cometeu um crime de feminicídio, um crime gravíssimo, uma qualificadora de ter sido na presença da criança, da filha do casal. Além disso, teria cometido um crime de cárcere privado contra o seu amigo, porque ele trancou o amigo lá para o amigo não ir atrás dele, quando desse falta da arma. Então aí ficam dois crimes, de fato, ele deve responder. O fato de ter sido trancado em casa, o amigo dele que é policial, é dono da arma, não tem como ser punido porque ele foi vítima também? Positivo. Até o momento, até o que me aconteceu de ontem para hoje, até o momento, pelo que foi apurado, esse amigo, ele não teve culpa, ele não colaborou na faixa do crime. Agora, o casal estava separado ou o relacionamento estava ativo, delegado? Bom, segundo o que ele conta, eles têm um relacionamento há cerca de 14 anos, mas não eram casados, eram basicamente namorados. E, segundo ele, ele desconfiava de traições. Ele não tinha certeza, mas desconfiava. Ele, durante o seu interrogatório, demonstrou ser bastante possessivo em relação ao vítima. E desconfiado da traição, chegou aí a esse extremo. É realmente uma tristeza, até porque tem uma mulher morta, tem um amigo que acabou sendo trancado, ele foi lá, praticou o crime, agora ele está preso, a mulher está morta e tem uma criança órfã de mãe nessa história toda. Eu quero agradecer aqui o delegado Calil Souto Nogueira, que está acompanhando esse caso que aconteceu em Itaguari. Delegado, muito obrigado por falar com a gente, bom trabalho para o senhor. Obrigado, boa tarde. A polícia está sentada à disposição.